Vou fazer mais um videozinho aqui Eu acho que a Rota Nova vem o Amadá Positivo E aí é Rota Nova e Rota Nova e Rota Nova com certeza Como é que é? Rota Nova e Rota Nova e Rota Nova Por que você está vendo a roda ali? Positivo Achei que achei que a roda Achei que a roda estava meio frouxa assim Nada Não tem cópia não. É, só deu e cegou aí na área. O PTT tá dando o maior contato velho. PTT. Oi. Oi. O PTT tá dando o maior contato feio aqui, velho. Mas não tem nada na roda, não. Tá tudo, tá tudo de boa. Olha aí. Oi. Tchau. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Checking lights. Vamos lá. 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 Vamos lá.